Olá pessoal, eu sou Marcos Siqueira de Serra Talhada, sertão de Pernambuco. Hoje eu vou falar para vocês a construção, como se usa aqui o sistema de irrigação no rio Pajéu. Eu quero agradecer a Deus por estar bem, agradecer os amigos, os meus seguidores. E é isso, eu vou começar a gravação agora, vou mostrar um pulso para vocês aqui, pulso Amazonas, que acho que muita gente não conhece. Assista o vídeo até o final, que vai ser interessante, vou começar a gravação, vou mostrar para vocês, vamos lá Marcos, me acompanha aqui. Aqui tem umas formigas aqui. Vem lá, bora filho. Olha gente, isso aqui é um poço Amazonas, é feito de tijolo que vocês estão vendo aqui. Mostra aqui Marcos, por favor. Mostra aí como é. Aqui tem uma bomba que está funcionando aqui, porque estão irrigando a parte de cima. aqui é o seguinte, esse poço deve ter aqui mais ou menos uns oito metros de profundidade. mais ou menos uns oito metros de profundidade. Vai aparecer a resta, mas não tem problema não. Vamos voltar para o outro ali. Vamos ficar um pouco na sombra que eu vou explicar melhor como é que funciona, como é que eles fazem aqui o poço. Vem para cá por favor. Aqui é o seguinte gente, eu estou aqui nas margens do rio Pajéu, aqui o pessoal para fazer a irrigação no tempo da seca, eles fazem esse poço que eu acabei de mostrar para vocês, chama-se o poço Amazonas, é feito, eles contratam o pedreiro, o pedreiro vem e monta, é muito trabalho que eles fazem isso aí, mas na época da enchente, quando o rio Pajéu, quando ele enche isso aqui gente, ele fecha tudo, ele entope, praticamente ele entope o poço, você não vê o poço, mas aí quando as águas baixam, que aí eles vão utilizar para fazer a irrigação, ele faz o seguinte gente, ele retira toda a areia de dentro, eu vou mostrar daqui a pouco o equipamento que eles usam para fazer, para retirar essa areia de dentro, para botar o poço para funcionar. é um trabalho, o nordestino é muito criativo, mas como o rio Pajéu gente, ele está morrendo, não tem mais reservatório de água aqui, na região, isso tudo aqui era, isso tudo aqui, isso aqui era poço, muita água há 20 anos atrás, não existe mais essa areia, o único meio aqui é fazer o poço Amazonas, como eu acabei de mostrar, eu estou aqui gravando na sombra gente, por causa do sol ali, que o sol está atrapalhando, está deixando uma imagem meio desfocada, mas eu vou explicar direitinho para vocês, aqui é uma engazeira, só que isso aqui gente, é uma engazeira diferente, existe várias espécies de engazeira aí, na natureza, principalmente aqui no nordeste, mas vamos lá, vou mostrar para vocês, a bomba está funcionando, como acabei de mostrar aqui, estou fazendo uma irrigação ali para cima, vou mostrar uma plantação de cebola, vai ser outro vídeo, daqui a pouco, este vídeo gente, assista ele até o final, e vai para o canal, no youtube, vou mostrar aqui para vocês, vou mostrar o outro poço aqui, olha gente, esse aqui é o equipamento que eles usam para tirar areia, que aqui eles chamam de garimpeira, garimpeira, outros chamam de draga, porque no garimpo eles usam esse equipamento do garimpo, para extrair o ouro, aqui eles usam para tirar areia do poço Amazonas, que é para utilizar água para fazer irrigação, isso aqui é o equipamento que eles usam, tem um motor aqui gigantesco, motor grande aqui, aqui tem uma parte onde há areia, lá embaixo ele suga areia, passa aqui por dentro, é complicado, é um trabalho complicado, mas o sertanejo nordestino tem que fazer isso, para poder sobreviver, porque não tem mais poço, aí o que eles usam aqui, o poço que eles fazem aqui, que é alvenaria, de bloco, vou mostrar a parte dentro dele aqui, compartilha o vídeo aí com os amigos e com a família, ok? está indo bem Marquinhos? tá mostra aqui Marquinhos, como é feita a construção aqui, isso aqui ó, deve ter aqui, veja só gente, o trabalho que dá, esse aqui é o poço Amazonas, todo feito de alvenaria, aqui fica tomado de areia, até em cima, aí eles usam o equipamento, como eu acabei de falar, para retirar a areia todinha de dentro, para ficar só água aqui, essa água aqui, eles não estão utilizando nesse momento, porque está raso, vai ter que dragar, vai ter que tirar a areia, e é isso gente, estou aqui nas margens do rio Pajeú, aproximadamente uns 20 quilômetros da cidade de Serra Talhada, Sertão de Pernambuco, este vídeo eu vou postar ele no canal, no Youtube, é mais um registro aí de Marcos Sequeira, são aquilo que tem no Nordeste, que o nordestino faz, e é isso que o trabalho que dá gente, para precisar trabalhar aqui, numa região onde não tem água, tinha água antigamente, mas hoje, precisa-se fazer isso aqui gente, para trabalhar, o rio Pajeú, está morrendo, ok Marquinhos? Para a gente testar, equipamento, o sol não vai ser, o sol não vai ser muito bom, porque é por causa da distância, mas o sol aí está, o sol está, não está aparecendo não, não, é porque lá é o seguinte, lá eles usavam esse equipamento lá, no lugarinho onde eu trabalhei, eles usavam para tirar ouro lá, ouro, lá eles chamam draga, só que lá é o seguinte, não é, não é da energia não, lá eles usavam no motor, motor a diesel, os motores grandes, interessante né, é, que coisa e pronto, a gente está caminhando aí, e vamos testando equipamento, nessa área, vamos apertar, vamos apertar o efeito, vamos apertar, we Apa Rainha, está instalando ali, ah, para a zona pra funcionar, o sol está que está, quente, vamos olhar aqui no sistema, vai dar certo para fazer o vídeo aqui, vamos mostrar aqui, Gateway,邊 pode botar em novo, baixo cuidado e a Australians, vamos localizar, mostra aqui nós estamos testando aqui para 4 V northwestings, Viu ali que tem um mangote azul que é pra dragar a areia e outra é a bomba, pra puxar água. Esse poço aqui tá desativado é meu amigo? Não. É que tá com muita areia ali. Ah tem que dragar né? É. Tem que tirar a areia. Viu aí como é que o nordestino faz? Vem Martim, interessante hein. Vamos limpar a soma um pouquinho. Espera o rapaz ligar a bomba pra gente poder fazer o vídeo. Aqui é Rio Pajéus, estamos do Rio Pajéus. Tá gravando aqui. Tá. Vamos testando hein. Vamos testando a gravação, depois vamos ver o som, como ficou o som. Entendeu a imagem. Vamos pra soma e vamos olhar. Bora. Essa tubulação aqui vai longe hein. Vai longe, vai aqui uns quinhentos metros. Rio Pajéu. Aqui é Rio Pajéu, tá morrendo o Rio Pajéu. Isso aqui ó, cintura aterrada, isso aqui era um pulão. Vamos aqui, vai aqui pra soma. Aí nós vamos ver se testou. Ok gente. Estou encerrando esse vídeo. Fala aí sobre o poço. E se inscreva no canal. Toque o sininho. Compartilhe o vídeo aí com os amigos e com a sua família. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo ok. Tchau. 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 Tchau.